A primeira leitura é de Isaías, capítulo 49, versículos do 8 ao 15. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor. Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preserveite para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa. Para dizer aos que estão presos, saí, e aos que estão nas trevas, mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede. Não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes da água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegra-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor é amor fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquém que vacila. E levanta todo aquém que tombou. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que ele faz. Em estar perto da pessoa que o invoca, de toda quem que o invoca lealmente. O Evangelho é de João, capítulo 5, versículos do 17 ao 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, Fazendo-se assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também. O pai ama o filho, E me mostra tudo o que ele mesmo faz. E me mostrará obras maiores ainda, De modo que ficareis admirados. Assim, como o pai ressuscita os mortos, E lhes dá a vida, O filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, Mas ele deu ao filho o poder de julgar. Para que todos honrem o filho, Assim, como honram o pai. Quem não honra o filho, Também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, Quem ouve a minha palavra, E crê naquele que me enviou, Possui a vida eterna. Não será condenado, Pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, Está chegando a hora, E já chegou, Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, E os que a ouvirem, viverão. Porque, assim como o pai possui a vida em si mesmo, Do mesmo modo, Concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, Deu-lhe o poder de julgar, Pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, Porque vai chegar a hora, Em que todos os que estão nos túmulos, Ouvirão a voz do Filho, E sairão. Aqueles que fizeram o bem, Ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticaram o mal, Para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, E meu julgamento é justo, Porque não procuro fazer a minha vontade, Mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Santa Catarina de Sena. Viver a obediência do Filho. Ó obediência, Que realizas a travessia sem dor, E chegas sem perigo, Ao porto da salvação. Tu conformas-te com o verbo, O meu Filho único. Tu navegas na barca da Santa Cruz, Disposta a tudo sofrer, Para não te afastar, Para não te afastares da obediência ao verbo, E não infringires a sua doutrina. Fizeste da Santa Cruz uma mesa, Onde te alimentas de almas, Inabalável no amor ao próximo. Penetrada de humildade, Não cobiças o bem de outros, Fora da minha vontade. É inteiramente reta, Sem desvios. Tornas leal o coração, Sem fingimento algum, E generoso o amor, Isento de cálculos. Tu és uma aurora, Que anuncia a luz do amor divino. Tu és um sol que aquece, Porque és, sem cessar, Abrasada pela caridade. És tu que fazes germinar a terra, Pois é por ti, Que todos os órgãos do corpo, E todas as faculdades da alma, Produzem frutos de vida, Para si próprio, E para o próximo. Tu és toda encanto, Porque a cólera nunca te perturba o rosto, Que mantém inalterável a serenidade da força, E a graça difundida pela paciência amável. A tua longa perseverança torna-te grande, Tão grande que vais da terra ao céu, Pois é por ti, E só por ti, Que eme se abre. Tu és uma pérola escondida, Desconhecida, Pisada pelo mundo, E és a primeira a desprezar-te, A ti própria, E a colocar-te, Sob os pés de todos. Contudo, O teu poder, É tão elevado, Que ninguém pode mandar em ti. Está livre da mortal servidão da sensualidade, Que limita a tua dignidade, Matando este inimigo com o ódio, E o desprezo da vontade própria, E conquistaste a tua liberdade. E o desprezo da mente própria, E a faça da vontade própria, E o desprezo na terra. O que é isso? O desprezo. O desprezo.